Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram o título, né? Hoje a dica é pele bonita, maquiada, mas para quem tem pele madura. São dicas para você que não gosta de maquiagem, tem pele madura, mas quer sair com a pele bonita. Parecendo que maquiou, sabe? Mas não tem muita maquiagem. E aí vou mostrar para vocês o meu passo a passo. Essa é a maquiagem que eu uso no meu dia a dia, tá, gente? Eu não ando entupida de maquiagem, não, de forma alguma. Foz de pele bem limpinha, bem cuidada, bem hidratada. Então, vem comigo. Bom, primeiro passo. Eu uso este daqui, eu tenho vídeo dele falando sobre esse produto, a água coloidal, água de prata coloidal. Gente, os benefícios são inúmeros. Não é só para o uso tópico, não. Você pode ingerir o produto também. Então, eu tenho aquele vidrão que vocês conhecem, vai lá no vídeo. Eu vou deixar aqui, ó, o videozinho aqui. Nunca sei onde eu deixo. Mas eu sempre coloco nas descrições dos meus vídeos alguma sugestão para vocês irem lá, tá? Então, primeiro passo. O que eu posso usar? Isso aqui é o quê? Equivale ao qual produto? Água termal, entendeu? Falo muito de água termal porque eu amo. Então, é a mesma coisa, gente. A função é de uma água termal, tá? E aí, espalha o produto e não seco, tá? Deixa o produto secar naturalmente. Segundo passo. Você vai hidratar a sua pele com o seu creme que você tem costume. Aqui é a tarde, tá? Então, é uma maquiagem para a tarde que eu vou aproveitar para a noite. Eu quero uma pele bonita até a noite. Então, eu vou usar o Nivea Soft. O meu Nivea Soft tem vitamina para a pele, tá? Eu não lembro qual é que foi a última vitamina que eu coloquei, não. Mas eu faço o seguinte. Esse aqui é o da tarde, o Soft. Tem vídeos também sobre isso aqui no canal. Vou deixar para vocês, inclusive, o recente é sobre o Nivea, tá? A diferença de um para o outro. E eu tiro todas as dúvidas lá. Então, não vou falar muito sobre isso. E o da latinha azul eu uso à noite, tá? Confere lá o vídeo que eu ensino como utilizar corretamente o creme Nivea, tá bom, gente? Principalmente para quem tem pele oleosa, que é a maior dúvida que eu recebo toda vez que eu posto um vídeo falando sobre o creme Nivea. E aí, você vai espalhar, como de costume, no seu rosto todo. É uma forma de você proteger a sua pele para receber a maquiagem, tá? Eu, por exemplo, não passo maquiagem direto no rosto, não, hein, gente? Nossa Senhora, vocês vão acabar com a pele de vocês. E eu passo aqui também, tá? Muita gente me pergunta, não tem problema nenhum. Gente, eu já sou escolada em hidratar a área dos olhos, tá? Mas se você quer usar um produto específico, pode ficar à vontade. Como o sérum, né, para a área dos olhos, ok. Eu já estou acostumada a usar e eu não gosto de usar o sérum, não, tá bom? Na hora que eu vou fazer a maquiagem, não. Tanto seja essa leve, como uma maquiagem mais pesada. De pele madura, precisa de um primer, tá? Eu sempre indico, compre um primer de sua preferência. Esse aqui é da Maybelline. Eu gosto dele, mas tem tantos outros maravilhosos. E aí, você passa o tanto que você tem costume de utilizar. Qual que é a função do primer? O primer vai deixar a sua pele lisinha, com aspecto de pele jovem. Vai camuflar as suas linhas, marcas de expressão, rugas. Então, onde eu mais aplico? Na área dos olhos e na testa. Por quê? Porque é onde eu tenho mais bibliotecismo, mais marcas de expressão. E aí, você vai espalhando. Bom, ele é muito fácil de espalhar. Então, capricha. Já aproveita ali, ó. Realiza uma massagem facial. Por isso eu falo, espalha já realizando os movimentos corretos. É rapidinho, tá, gente? É só para deixar a pele bem lisinha. Gente, é uma delícia. É maravilhoso. Parece que a gente tá com pele de bebê, tá? Se o seu primer é muito oleoso, use pouco, tá? Você pode aproveitar e utilizar no pescoço e no colo também, tá? E eu ainda indico para quem precisa usar nas mãos também. É uma ótima dica. Próximo passo. Bolsas, bolsas, abaixo da área dos olhos, é, olheira, é, todo esse probleminha que a gente tem aqui, as ruguinhas. Bom, eu tô com um produto novo da Benefit, que eu tô amando, que é o famoso, passa ferro, gente. Eu vou falar sobre esses produtos rapidinho para vocês, porque eu tô em lua de mel, tá? A ponteira dele é um ferro de passar roupa, ou seja, o que que ele faz? Ele é um corretivo que vai reduzir a bolsa que a gente tem abaixo dos olhos, reduzir, atenuar as rugas, é, tirar um pouquinho da olheira. Ele é geladinho, então, por isso que funciona, é, como um ferro de passar roupa, só que não é um ferro de passar roupa aqui. É um ferro para passar na área dos olhos. E aí, ó, eu aplico o produto, olha a cor dele, a textura dele. Então, fica uma dica aí, ó, peles maduras. Eu tô em lua de mel com esse produto, tá, gente? E a hora que acabar, enquanto o meu outro não chega, porque eu vou ter que comprar outro, né, eu vou utilizar esse ferrinho dele, que é muito gostoso. Ele é geladinho, então, é, esse movimento que eu estou fazendo, ativa a circulação sanguínea, o geladinho vai reduzir a bolsa abaixo da área dos olhos. Então, o mesmo efeito de você colocar uma pedrinha de gelo, pra quem não tem ainda, uma pedrinha de gelo, só que ela protegida com lencinho ou um paninho, pra você não ter queimadura. Isso é ótimo pra ativar a circulação sanguínea, diminuir o inchaço, reduzir as olheiras, e me deu uma coceira aqui, né, logo na hora de eu gravar. Então, tem vídeo também aqui ensinando, tá, tudo sobre bolsas abaixo da área dos olhos. O que que você pode fazer antes da maquiagem, ó, eu passo assim, ó, eu aplico dando batidinhas, porque eu quero ativar a circulação sanguínea, e aí você espalha o produto. Ele tem um efeito tensor, por isso que ele reduz esse inchaço daqui, deixando a gente com a aparência mais saudável. Reduz aquela aparência de cansado que a gente fica aqui nessa região, tá? E tomara que a luz daqui esteja dando pra vocês verem, né? Fica a dica aí, gente, mulherada, compra esse produto que eu amei, tá? É, super vale a pena. O Off da Benefit, tá? Ainda não fiz resenha dele, não, tá? Em primeira mão aqui agora. Quem não gosta de maquiagem, não gosta de usar base, a base que eu uso também é da Maybelline, tá aqui, mas hoje eu não vou usar ela, justamente porque eu quero falar um pouco sobre Baby Cream com vocês, que vocês estão me perguntando muito. Muitas de vocês não gostam de usar maquiagem. Tem lá no meu Instagram, vai lá. Gente, todas essas dicas eu coloco no meu Instagram detalhadamente, tá? Então, Baby Cream, você escolhe a sua tonalidade, ele é assim, ó, com cor, e aí você passa, olha como é que é fácil, é uma base que vai deixar a sua pele com uma pele saudável, com uma pele lisa, uma pele com cor. Então, ela realmente vai camuflar as imperfeições da pele, mas sem você sair com cara de que tá maquiada. Esse é o segredo. Então, vamos lá. A princípio eu espalho, mas depois eu uso uma esponjinha, tá? É opcional, eu gosto. E aí, vamos lá. Olha aqui, gente, é muito rápido, não parece que a gente tá passando maquiagem, mas a pele da gente fica muito bonita, com o vício muito bom. E a gente acaba tampando um pouco essas imperfeições da nossa pele, dando a pele um ar de saudável. Não parece que a gente tá maquiada, mas a gente tá usando uma maquiagem levinha, que é o Baby Cream, que é um creme hidratante, junto com uma base facial, e ele possui também um pouco de primer, por isso que ele deixa a nossa pele com essa textura de pele de seda. Olha, bom, é isso aí. Você tem muita olheira, não tá adiantando nada. Por exemplo, a minha, falta de dormir, mas ameniza, tá, gente? Olha, não parece que eu estou de maquiagem, tá? Tô tentando arredar aqui na claridade pra vocês, pra vocês verem o efeito. Olha só. Tá vendo como é que a pele fica? Não muda a tonalidade daqui, porque quase não tem cor, mas na hora que finalizar eu vou um pouquinho mais pra luz, que é a luz hoje que tá fraca, porque tá tudo escuro. O tempo aqui tá lindo, né? Tá chovendo. Então, geralmente eu não passo, tá, corretivo assim, mas hoje eu vou ter que passar um pouquinho. Olha como que tá a minha olheira. Não tem como, eu vou ter que dar uma camuflada na minha olheira. E aí, mesma coisa. Eu uso a esponjinha, gente, porque eu acho que fica mais natural, tá? E aí, é só pra amenizar um pouquinho. Eu vou passar um lip balm, que é pra hidratar os meus lábios. Esse daqui é da Avene, eu tô gostando demais. Só pra dar uma hidratada, tá, gente? Olha. Então, se você não tem nada, usa óleo de coco, usa o creme nívea, pra poder ir hidratando até a hora de você finalizar. Olha como que tá seco. Eu devia ter dormido. Mas eu esqueci. Então, eu vou amenizar. Olha como é que tá ferida a minha boca. Porque senão vai ficar feio. Ou eu passo um brilho, ou eu passo um batom bem levinho. Não vou fazer o retoque da sobrancelha hoje, porque eu não tive tempo nem de pinçar a minha sobrancelha. Então, pra não ficar muito chamativo, eu tô deixando crescer. Eu não sei se vocês notaram. Eu tô usando o óleo de rícino, tá, gente? Na sobrancelha, na hora de dormir. Vou usar uma máscara. Eu acho que a máscara dá um tchan. Mesmo que você não goste de maquiagem, procure uma boa máscara. Essa aqui é a prova d'água, mas eu uso muito sem ser a prova d'água, tá? E aí, vamos lá. É só pra dar uma levantada no olhar, porque faz diferença o uso do rímel. Não vou passar sombra. Você sempre me pergunta, né? É, você maquiar, mas sai com cara que você não maquiou, entendeu? A pele tá bonita, tá viçosa. Não parece que eu passei nada, nem base, nem nada. E aí, eu vou passar um batom. Deixa eu ver esse aqui da Benefit também. Hoje eu tô só na Benefit. Mas foi coincidência, tá, gente? E aí, eu deixo cair tudo, né, no tapete. Então, vamos lá. Ele é como se fosse um brilho. Ele é duas tonalidades, tá vendo? Escurinho. E, claro, embaixo. Ele faz o contorno um pouco mais escuro. Não parece que eu passei maquiagem. E aí, eu vou soltar meu cabelo, né, pra finalizar o vídeo. Bom, meninas, e aí, eu finalizei, né? Olha como que eu vou mostrar pra vocês, como que fica. Agora, eu tô na claridade. Tá muito escuro aqui hoje, tá? E olha que eu tô com a softbox. Mas olha a pele. Não parece que eu tô de maquiagem, não, tá? Não tem nada pesado. Essa é a maquiagem que eu uso no meu dia a dia. Quando você se pergunta, Érica, você usa muita maquiagem? Não, não uso, gente. Aquela maquiagem de sombra, que eu faço sobrancelha, passo um blush. Ó, hoje nem blush eu passei, tá? Eu vou só dar uma apertadinha aqui, ó. E tá muito, é bom. Olha pra você ver como é que já deu um vermelhinho. Tô tão branca que qualquer coisa tá funcionando aqui, gente. Essa é a maquiagem que eu indico pra você que não gosta de maquiagem pesada e que tem pele madura. Tem que ter esses cuidados. Você necessita hidratar a sua pele, usar um primer sim. E aí não gosta de base? Fica a dica. Use um baby cream. Eu amo baby cream. Então, é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo todo mundo. Vocês sabem disso, né? Eu respondo todos os meus vídeos, tá? Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.